O aumento dos dispositivos tecnológicos vai muito além do aparelho celular que a gente já está acostumado a ver circulando por aí. O Brasil possui hoje cerca de 174 milhões de computadores ativos, mais que o dobro contabilizado 10 anos atrás. E como resultado desse avanço, houve uma maior notoriedade para os fabricantes de software. É que muitas empresas, seja de médio, grande ou pequeno porte, precisaram se adaptar à tecnologia para conquistar cada vez mais espaço no mercado. Essa foi a oportunidade que esses empresários precisavam para começar o negócio que mudou a vida de cada um. Na época, eu e o Clayton, que é o meu sócio, ele tinha recebido uma proposta para desenvolver um sistema, um pouco atrás, para sistema de farmácia. Mas, decorrendo ali, o rapaz que convidou ele acabou desistindo da ideia e ele ficou com aquele projeto parado. Então, nessa época, surgiu a ideia de nós montarmos, aproveitarmos o que ele já tinha e desenvolver um sistema. O que a empresa faz hoje é produzir softwares para que empresas consigam funcionar da maneira mais adequada para cada setor. Para otimizar o trabalho, ganhar tempo e organizar as finanças. O público-alvo é diverso. Tem transportadora, mercados, indústrias, oficinas e até panificadoras. Serve como gerenciador da empresa. A parte financeira quanto a parte de controle de caixa, a parte de clientes e fornecedores, a parte de custo de um produto. Porque muitos empresários, hoje, acabam falindo porque não tem isso escrito ou até mesmo até um software para auxiliar a chegar a esse resultado. No início da implantação do software, eram apenas quatro clientes que pagavam um valor simbólico. Foi aí que os sócios decidiram traçar uma meta. A de conseguir mais 100 clientes num período de quatro meses. Eles passaram a trabalhar dobrado e conseguiram atingir a marca em um tempo recorde de 30 dias. Para conseguir esse avanço, mais do que o esforço e dedicação, foi preciso acreditar no produto. Aliá-lo a novidades de mercado e não desistir quando apareceram as primeiras dificuldades. Tivemos que trabalhar de 12 a 15 horas por dia. A gente batia de porta em porta. A gente fez muitas parcerias. Inclusive, eu tenho a agradecer primeiramente a Deus. Depois, os grandes parceiros, amigos, contadores. Então, todos que ajudaram a gente chegar até onde a gente está. A visão de empreendedor fez toda a diferença na hora de montar um negócio. Ainda mais num cenário como o atual. O mercado brasileiro em que predominam os fabricantes de software é o segundo que mais cresce no decorrer dos anos. Ficando atrás somente da China. Eu acho que tem que achar um mercado que está precisando de novas ferramentas, novas tecnologias. E sempre procurar uma oportunidade. de alguma coisa que está carente no mercado e que pode ser uma grande oportunidade de negócios.